Atenção você que está interessado em comprar moto e olha que você vai comprar barato mesmo. Flamotor, na Domingos de Moraes, 2890 ao lado da Estação Santa Cruz do metrô. 5444092, neste domingo vai funcionar, certo Caneiro? Certo. Mas vai funcionar especialmente para o grande feirão de motos novas e usadas na Flamotor. Você vai comprar motos novas com descontos especiais, certo Caneiro? Todinho. Vai dar um desconto mesmo na tabela, de verdade? Vamos sim. Atenção, atenção. Moto zero com desconto especial. E na moto usada, vai ter moto usada aqui e você também pode comprar no preço especial. Além da avaliação, vocês também fazem avaliação, né? É, o que precisar a gente está aos olhos. Se eu tiver uma moto e quero comprar de um amigo, aquela coisa estragou, vocês avaliam também? É só trazer que a gente fala a base de mercado, está em boas condições ou não. Domingo das 9 da manhã? Até as 17 horas. Domingo das 9 da manhã até as 5 da tarde, superferal de motos na Flamotor. E a Flamotor não tem só isso. Tem uma super boutique, a maior boutique de cross do Brasil. E tem promoção especial para você. Veja só. Esse casaco de nylon aqui, R$ 4.200 somente. R$ 4.200 esse casaco na super boutique da Flamotor. E esse casaco aqui? É um super macacão impermeável, não entra nem pensamento dentro. R$ 1.440 cruzeiros somente esse casaco. E o capacete Samarino, olha aqui, num preço especial. À vista, R$ 2.490. Se você quiser pagar um cartão, também pode. E se quiser parcelar, tem crediário especial aqui na Flamotor. E não tem só isso não. Linha de pneus Pirelli está com quanto de desconto? Média de 40%. Média de 40% de desconto. E nas peças originais, desconto de até quanto? R$ 55. Atenção, toda a linha roda com desconto especial para você. Domingo tem feirão de motos. E a partir de segunda, funciona uma semana de ofertas na Flamotor. Até sábado, vai segurar essa? Vai até o outro sábado. Até o outro sábado. Melhor ainda para você. Flamotor fica na Domingos de Moraes, 2890, Estação Santa Cruz do Metrô. E o telefone é o 544-4092. Flamotor vende muito mais para você.